Em 20, em 21, voto por autorizar, na forma da minuta anexa, a transferência da Dream Brasil Investimento e Participação S.A. para Usina de Energia Eólica Jangada S.A. A atualidade da Central Geradora Eólica S.G.A. Jangada, com 15 unidades geradoras de 2 megawatts, totalizando 30 megawatts, localizadas no município de São Bento Norte, no estado do Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também proclamo que a diretoria decidiu pela transferência da Dream Brasil Investimentos e Participação S.A. para Usina de Energia Eólica Jangada S.A. O sistema do voto do relator. Próximo. A ditação. A diretoria é a liberdade de aprovação. Obrigado.